O que a catota é meu? Satisfação que eu tenho bando a ninguém. É minha horta. É minha horta que Deus dá um pão com mim. Engarar ele pra andar de graça. Você é bão. Deus tá pôr-me com o bode. Fez o que tu fez. Se me pôr-me junto com o bode. Muita bem afronexa. Muita conta lá afronexa, eu. Muita bem afronexa, eu. Você vai com a catota, não. Meu homem é uma catota que tem na sociedade. Ele é vergonha, pôr-me com o bodeado. Vai ter rebaixa, mulher. É sério, mulher, mas é que sempre trata, mulher.